Música Esse segundo espaço aqui que a gente veio visitar é o que a gente chama de Japan House Fica localizado aqui em São Paulo, na Avenida Paulista E tem muito sobre a cultura japonesa Então o acesso aqui é gratuito Você precisa fazer o agendamento antes Eu indico muito pra vocês virem Porque além de ser uma forma de você conhecer um pouco da cultura japonesa É gratuito, né? E eu acho que é um espaço que se você estiver visitando São Paulo Você deve visitar sim Então vamos lá conhecer um pouquinho Música 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 Só na garoa Uma música, né? Olha aí Vamos lá, né? Música Aqui eles contam um pouco da história do trançado japonês Com seda E bem aqui eles têm alguns Exemplos Tudo em seda É Isso aqui é o que eles usam, sabe? Pra trançar Olha que interessante, né? Olha que legal Meu Deus Que fica muito lindo Já pensou Tra... Parece a sua blusa Vai, tira aí Fica lindo Fica lindo Meu, toda japonesa Música Música Ei, mãe Pra devolver Pra devolver Viu Sua roupa Pra devolver Sua roupa Viu Queation Música Onde Vai, tira aí Ali é o cordão aqui e do lado todos os fios necessários e aqui no terceiro piso fica o restaurante aqui atrás, restaurante japonês isso aqui deu trabalho o cê é que faz um detalhe o que é Música Mas essa obra Ela não é só existência não Essa obra é Construída A gente tem uma delimitação de espaços A gente tem um objeto aqui no meio Faz alguma coisa Tudo isso Faz parte dessa instalação Faz parte dessa obra O que vocês Não estão vendo nas almas? Aqui no primeiro piso Da Japan House Vocês vão encontrar uma loja com vários produtos Inclusive Essas peças aqui Foram produzidas Pela mesma família da exposição Do terceiro piso Realmente muito lindo Música Aqui são só saquês Só o que? Saquês É tipo um vinho deles Vinho de arroz É É Tem um jeito Tem um negócio desse Comprar Passar o Hashi E o shoyu zoro Onde você vai estar colocando ele Quando você está Comendo comendo japonês Legal É Gostou? Mãe, a senhora conhece a história desse daqui? A gente vai ver um monte desse bichinho aqui vendendo É? Ele você compra É o Pokémon não, não? Não Você compra Aí você pinta um olho dele E o outro fica branco Aí você faz um pedido Escreve e joga dentro dele Aí o pedido se realiza E aqui na Japan House Até o banheiro Ele usa tecnologia japonesa Nos vasos sanitários inteligentes Tanto também os secadores Da Mitsubishi Quanto aqueles vasos sanitários Que tem Essa tecnologia, né? De ducha Bem aqui eles vão explicando Enfim Bem Até o banheiro Você entra nessa cultura japonesa Aqui na Japan House E foi assim que a gente terminou Nossa visita Aqui na Japan House E como vocês viram As exposições são lindas Eu acho que é uma exposição assim Um lugar imperdível realmente Até o próximo museu Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Que lindo Feira fechada Terça-feira de 10 anos Sábados de nove às dezenove Domingo de nove às dezoito horas Ok? Ok Vamos E aí E aí E aí Tchau, tchau.